Música É o Brasil correndo atrás de uma vaga para a semifinal Semifinal de Copa do Mundo Para a decisão das quatro primeiras vagas Dos quatro melhores daqueles que mandam no futebol mundial A última vez que o Brasil esteve nesta posição foi em 1978 na Copa da Argentina Depois ficamos pelo caminho em 82, 86 e 90 Hoje é o dia Brasil e Holanda Vai autorizar o árbitro costarriquenho Rodrigo Baliz E autorizar o Brasil Brasil no primeiro lance Falta de branco Perna esquerda partiu Bateu direto Subrou o gol Direto para fora 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Coca-Cola e seleção brasileira Patrocinado Bem para Mauro Silva Bate no gol Mauro Bate no gol Pé direito Bateu Acerta o Mauro Silva Clareou Mete no gol Vai que numa dessa entra E mostra para eles que eles não podem ficar com essa graça Agora o contra-ataque Bebeto tentava pegar Não deu para ele E aí ele deixou jogar na área brasileira Quando quis sair para o contra-ataque Ergueu o braço O senhor Rodrigo Balinja Termina o primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Holanda Aí Parreira Conversando com o Bebeto Vamos ver se ele mexe alguma coisa para o segundo tempo Daqui a pouco nós estaremos de volta Aqui com o Pelé Com o Arnaldo Com os melhores momentos Com os números Com tudo o que estiver Acontecendo Já já estamos de volta Prepare o seu coração Aguarde o segundo tempo Porque é para decidir E na bola Holanda Começa o jogo no segundo tempo Brasil Brasil Para cima da Holanda 45 minutos Para definir a sua passagem para as semifinais Posição legal Romário no meio Vai Romário Vai Romário Vai Romário Gol Brasil Do Brasil Brasil Do Brasil Brasil Assina Romário Assina Romário Quebra esse tabu de 20 anos para cima da Holanda Abre o caminho brasileiro para a semifinal O baixinho Romário Que lance bonito Que inquieta de Bebeto O baixinho Vai Bebeto que ele não deu nada Vai Bebeto que ele não deu nada Vai Bebeto Vai Bebeto Que beleza Que beleza Que beleza Gol É do Brasil Brasil Acima Bebeto Plata o seu nome de craque Nesse gol de Copa do Mundo Deixa eles reclamarem Deixa eles partirem para cima do Bandeira Eles reclamaram o impedimento de Romário Bebeto esperto partiu O goleiro saiu Chamou para dançar Deixou o goleiro no chão Tocou para o gol Saiu para abraço O Brasil vai bonito Olha lá o Berkamp O Berkamp é perigoso É gol Da Holanda Berkamp Uma falha Da defesa brasileira Ele é perigoso Não pode dar espaço A Denis Berkamp Faz o primeiro gol Batou Holanda no par Eu dizia tem muito jogo Logo no início Repare A única vez que der espaço Não chegou rasgando o Márcio Quando o Tafarel saiu Um toque sutil Ele botou de lado O gol holandês Dois para o Brasil Um para a Holanda Tem que jogar sério Tem muito jogo Eu estou dizendo Aí o Dunga Esse momento agora Então é importantíssimo Opa Tem bola na era do Brasil Olha o perigo Gol Gol Da Holanda Vinter Número 20 O Brasil faz 2 a 0 Entrega o empate Para a Holanda Tinha o jogo inteiro Inteiro O Brasil Entrega o empate O Pelé dizia O time começava A perder o meio campo Cansou o Brasil Antes da Holanda Perna esquerda Partiu Bateu Gol 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 É Do Brasil 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 Assina Branco Assina Branco 3 Copas do Mundo Você entrou Quem sabe Para decidir o jogo 36 no segundo tempo Branco Solta a bomba Acabou Brasil 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 3 SES Brasil 3 gols brasileiros Romário Bebeti Branco 3 a 2 Brasil É o futebol brasileiro Contra o lote inteiro Lembra o Pelé Brasil e Itália Já estão nas semifinais 3 a 2 Talvez naquele que tenha sido o grande jogo da Copa O Brasil abre 2 a 0 A Holanda vai buscar O Brasil faz 3 a 2 unless irmu ac us te vi eu eu vi v claim